Puxa, acordei Com os olhos em lágrimas Soguei com você Na madrugada chorei A dor que eu sinto Me aperta o coração Vem, amor Me tirar da solidão Volte, amor Eu preciso te abraçar Sentir teu perfume Preciso te beijar Te dar meu carinho Tocar no teu corpo Vem, minha vida Não é nada sem ti Escute amor Desta canção Que fiz Fiz pra você Que é tudo Pra mim Teus olhos verdes E o teu sorriso São meus Juro que ninguém Vem, vai tirar a luz Me tirar da solidão Me tirar da solidão Vem, minha vida Não é nada Não é nada sem ti Fiz Fiz Escute amor Os verdes E o teu sorriso São meus São meus Juro que ninguém Vai tirar a luz De mim Juro que ninguém Vem, vai tirar a luz De mim